Dizem que tudo que chega em nossas vidas, professor Wallace, chega por um motivo e no momento certo. E eu tive o privilégio de acabar de te conhecer, de descobrir recentemente, e estou impactada com o seu trabalho. Você é luz, você é inteligência, você é sabedoria, você é o caminho para todos que estão te seguindo e que ainda terão a oportunidade de te conhecer. Eu estou muito impactada com todo o seu trabalho, com toda essa entrega, com toda essa inteligência e esse grupo maravilhoso. Então eu quero falar que eu tenho 68 anos, tenho uma trajetória também muito grande nessa caminhada. Eu comecei aos 20 anos como uma formação de professora de yoga. Hoje sou acupunturista, sou fisioterapeuta e vim caminhando aí ao longo da minha vida. E quero deixar claro que neste fim de semana eu encontrei a minha tribo, eu encontrei a minha família, a minha família quântica. Faço parte de tantos grupos, conheço tanta gente, mas eu me encontrei agora com toda essa família maravilhosa. Então um beijo na sua alma, que Deus te abençoe, que te cubra de muita luz, de muita sabedoria e de muita saúde, para que você possa continuar guiando muitas e muitas pessoas por muitos e muitos e muitos anos. Gratidão.